Bom, foi iniciado aqui no município de Rolim de Moura o programa Tchau Poeira. É um programa que vai trazer benefícios, vai trazer pavimentação asfáltica para o município. Porém, uma situação que acabou gerando polêmica e reclamações, indagações nas redes sociais sobre o porquê que se iniciou pela Avenida Fortaleza, aqui no centro da cidade. A gente está aqui com o prefeito municipal, Aldo Júlio, que vai explicar o porquê, como foi feito o estudo, porquê que começou por ali. E, prefeito, uma situação que acabou gerando polêmica nas redes sociais, as pessoas questionaram, reclamaram e, ah, por que não começou pela rua Tocantins, enfim, pelas demais ruas. O que aconteceu é que nós temos um planejamento. Nosso planejamento é de arrumar Rolim de Moura, deixar a cidade bonita e aí buscar atrair os investidores que vêm para Rolim de Moura, que vêm do sul do Brasil, cheguem na cidade e pegam uma cidade bonita, uma cidade com um visual mais alegre, para que ele possa investir aqui e a gente gerar emprego e colocar esse pessoal que está lá na ponta, está na periferia, muitas vezes desempregado, precisando aí de ir buscar o seu espaço no mercado de trabalho. Foi feito um estudo com os nossos engenheiros, estudo técnico, entendeu? Se você observar a Avenida Fortaleza, ah, o pessoal está questionando na rede social, a Avenida Fortaleza não tem um buraco, mas se você for pegar imagem na Avenida Fortaleza, ali no fundo do Mercado Central, subindo ali entre a Meia Norte e Sul e a Barão de Melgaço, você vai ver que o asfalto já está todo rachado. Então, se você não recapar esse asfalto agora, no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março, que está chovendo muito, ele vai estar todo esburacado. Então, para que esperar estragar para depois você recapar? Então, o recape, ele não é feito em asfalto podre. O recape, ele é feito em asfalto que ele está com resistência para poder aguentar o recape e você não jogar esse dinheiro fora, entendeu? Por exemplo, a Avenida Macapá, que é um trecho ali entre a Avenida Tocantins e a Avenida Rio Madeira, que está todo danificado, mas aquele trecho você tem que tratar ele, você tem que fazer drenagem e nesse momento que nós estamos reestruturando o município, nós estamos reconstruindo o município de Rolim de Moura. Nós não temos condição financeira ainda de ir lá e fazer todo esse tratamento para aquela avenida ali e colocar um recapamento lá. A Avenida Tocantins, ali próximo da Maceió, próximo da Aracaju, está toda danificada. Está, e ali é o lugar que tem mina e também tem que ser tratado, tem que pegar maquinário, tem que pegar drenagem e fazer todo esse tratamento. E nós não temos dinheiro, então nós vamos pegar as ruas que aguentam o recape, que são as ruas mais próximas do centro da cidade e vamos arrumar essas ruas. Esse ano nós ganhamos 18 e queremos fazer 25. E aí, ao todo, o projeto, no geral, é 48. Mas fazendo 48 quilômetros de recape, a gente vai conseguir melhorar o centro da cidade. Temos um planejamento. Depois do recape feito, a gente vai fazer as pinturas das avenidas, vamos arrumar os canteiros e queremos colocar meio fio novo, porque não adianta você arrumar a rua e deixar os meio fios tudo quebrados. Mas eu acredito que no primeiro e segundo ano a gente consegue fechar aí com mais de 10 quilômetros de asfalto. Nós estamos terminando no Tocantins, tem várias ruas que estão em acabamento. E conseguimos aí, nessa visita do governador, mais 10 quilômetros. Então, com mais de 10 quilômetros que a gente conseguiu, com o governador e mais um recurso que nós temos, que já está sendo licitado, nós vamos fechar aí com 10, 12 quilômetros de asfalto ainda no primeiro e segundo ano. Entendeu? E no terceiro e quarto ano, para ter certeza, nós fechamos o mandato com mais de 50 quilômetros de asfalto feito em nossa cidade. A rua Tocantins também foi onde foi mais citada nas críticas, nas reivindicações, ali em frente à clínica da mulher. Também é uma situação bem delicada, mas que será feita ali uma implementação asfáltica do zero, praticamente. Sim, isso aí a gente conversou com o governador, a gente pediu isso para o governador. Não sei se dá tempo de fazer esse ano, porque os processos públicos, eles são muito demorados. Para o ano que vem, a gente deixa aquele trecho pronto. Na verdade, a cidade vai ficar bonita. Esse é o nosso desejo, a nossa preocupação é deixar a cidade bonita. E os pontos ruins que tem na cidade, nós sabemos onde eles estão. Agora, não foi nós que criamos, não foi nós que fizemos. Nós vamos arrumar, para ter certeza que nós vamos arrumar. Ah, estão questionando o anel viário, estão fazendo a Fortaleza, mas São Paulo está esburacada. A nossa equipe está hoje na Avenida São Paulo, está tapando os buracos na Avenida São Paulo. Vai vir uma outra equipe para trás, fazendo serviço de drenagem em parceria com o DR. E nós vamos recapar a Avenida São Paulo, Avenida Rondônia, Esperantina e a Relíquia. Nós vamos fazer também o anel viário, que o governador já assinou o termo de cooperação. E nós vamos fazer também o anel viário. Então, pode ter certeza que nós estamos no caminho certo, nós estamos seguindo um planejamento. E pode ter certeza, o Aldo Júlio não está fazendo nada hoje, não. Eu não estou sendo um curioso, um engenheiro sem diploma tomando decisão, não. Quem está tomando decisão é o nosso setor de engenharia da Prefeitura e nós só estamos seguindo aí essa situação.